Música Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa, a paralisação do Campeonato Brasileiro na Série A, a primeira divisão. Devido às chuvas, à enchente, à tragédia que o Rio Grande do Sul tem vivido. Depois de muita insistência, a CBF atendeu ao pedido de 15 clubes da Federação Gaúcha e do Ministério do Esporte. E o Campeonato Brasileiro da Série A parado por duas semanas. Sobre o tema, vamos conversar com o jornalista da Super Rádio Tupi, Sérgio Guimarães. Sérgio, a nossa saudação a você. Obrigado pela presença aqui no Arena Esportiva. Prazer, é tudo meu, Rui. Participar do Arena Esportiva e principalmente para falar sobre um assunto que envolve tanta gente, tantos empregos diretos e indiretos, né Rui Guilherme? Com certeza, Sérgio. Bom, precisou uma insistência. Precisou o Ministério do Esporte entrar em campo. Precisou que 15 clubes como o Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Criciúma, Cruzeiro, também o Cuiabá, o Bahia Juventude, o Vitória, também o Fluminense Fortaleza, próprio Grêmio, Internacional, Botafogo SAF e o Vasco SAF. Fizessem um pedido formal à CBF para que a entidade paralisasse o Campeonato Brasileiro, porque antes a pressão não estava adiantando. A CBF já tinha tomado uma posição de realizar o Conselho Técnico no fim deste mês de maio, no dia 27. Mas no dia 27, as projeções é que a situação no Rio Grande do Sul estivesse mais amena, que as chuvas poderiam diminuir. Mas aí entrou pressão do Ministério do Esporte, dos 15 clubes, sindicato de atletas, enfim, da atual situação. Sérgio, o Campeonato Brasileiro da 1ª Divisão foi paralisado. Da Divisão B, 2ª Divisão não, porque não temos clubes gaúchos. Das Série C e D, 3ª e 4ª Divisões, não houve um pedido formal desses clubes do Rio Grande do Sul, que estão tanto na Série C como na Série D. Eu pergunto para você, qual é a tua opinião da paralisação do Campeonato Brasileiro da 1ª Divisão, depois de muita pressão? Foi. Eu, inicialmente, eu achava que a paralisação com certeza ia trazer muitas consequências, principalmente em relação à própria ajuda que as pessoas, que os nossos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul necessitariam. Porque não era uma tragédia que eu tinha certeza que aconteceu e acabaria em uma semana, por exemplo, em duas semanas ou em um mês. A gente tem a certeza que isso nós vamos levar até seis meses. Desculpe estar tão pessimista, mas é porque, infelizmente, não foi um, dois, três, quatro ou cinco municípios atingidos. Foram muitos municípios atingidos, muitas pessoas desabrigadas, muitas pessoas que, infelizmente, tiveram que deixar as suas casas por causa da enchente. E uma condição ambiental, uma condição climática sem precedentes que eu, sinceramente, não imaginaria que um dia o Rio Grande do Sul poderia acontecer depois de 1941. Você sabe minha ligação. Eu, durante anos, trabalhei 23 anos na RBS, na Rádio Gaúcha, no Jornal Zero Hora e em todas as afiliadas do grupo, até então, RBS. E a gente sabe a proporcionalidade, os municípios são muito próximos, tem ligações, tem coisas diretas e o gaúcho vive muito de uma coisa chamada agropecuária. Então, eu, no início, eu tinha certeza absoluta que dificilmente nós conseguiríamos, num espaço tão curto, restabelecer a ordem, restabelecer uma situação. E foi justamente o que eu previa e o que está acontecendo. Por isso, eu acho, Rui, que essas duas semanas, 15 dias, pelo menos envolvendo os clubes do Rio Grande do Sul, deram para esses clubes um certo, não falo refrescor, nem alívio, mas ganhar o tempo para tomar as primeiras providências. Então, eu acho que foi benéfico. Mas paralisar totalmente, eu sou contra. Você é contra a paralisação total do Campeonato Brasileiro. Mas, o Sérgio, eu quero desenvolver esse tema porque é um tema, realmente, para que nós possamos debater, não só nós, mas eu acho que isso envolve milhares de pessoas. São empregos diretos, empregos indiretos, que o futebol consegue dar para as pessoas. São os gandulas, seguranças, cozinheiros, os seguranças, conforme disse, as pessoas envolvidas ali do lado de fora, que vendem bebidas, vendem camisas, toalhas e tudo mais. Então, a gente sabe que também existe aquele ou aqueles patrocinadores que também estão envolvidos nessa matéria. Mas há também o aspecto psicológico, porque você, como eu, e todos que estão acompanhando essa tragédia no Rio Grande do Sul, nós vimos jogadores do Inter, nós vimos jogadores do Grêmio. O próprio técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, que veio aqui para o Rio de Janeiro, ele ficou aliado. Mas jogadores do Inter, jogadores do Grêmio, tiveram famílias atingidas, que perderam casas, municípios que foram totalmente devastados. Aí eu falo para você, além do aspecto técnico que o Grêmio, o Inter e o Juventude de Caxias do Sul estão vivendo, há também o aspecto psicológico. Você não acha que tudo isso deveria ser levado em consideração? E também o aspecto financeiro, enfim, que essa paralisação deveria mesmo existir, apesar da sua opinião ser contrária, e eu respeito, mas eu quero ouvir de você sobre o aspecto psicológico. Porque aqueles jogadores do Inter e do Grêmio que ajudaram as pessoas que estavam fazendo resgate, eles ficaram abalados psicologicamente. Imagine o Renato, que ficou ilhado em um hotel na capital gaúcha, na capital de Porto Alegre, ele depois foi resgatado, veio aqui para o Rio de Janeiro. Como é que fica a cabeça, ou ficam as cabeças dessas pessoas? Oi, eu concordo plenamente com a exposição de fatos nessa sua argumentação. Eu concordo plenamente com tudo que você acabou de falar sobre o aspecto emocional, sobre o aspecto psicológico. E me permita lembrar, na época da Covid, porque a Covid, para mim, foi uma tragédia mundial. Nós estamos falando de uma tragédia regional que envolve hoje uma nação, porque todos estão envolvidos e todos estão imbuídos em ajudar os nossos irmãos gaúchos. Mas não tem a proporcionalidade, por exemplo, que teve quando tivemos a Covid, quando tivemos a epidemia e tivemos que realmente paralisar. A repetição da palavra tivemos é porque são vários aspectos envolvidos que concordam com a tese, e principalmente com a minha tese, que vou sustentá-la agora, Rui, no sentido de dizer que as pessoas estão realmente envolvidas, estão abaladas, mas elas precisam ganhar dinheiro, elas precisam recuperar bens, elas precisam ter a ajuda financeira que o Campeonato Brasileiro, que esses patrocinadores que você citou, que são também empresas, e que têm pessoas que dependem do salário dos patrocinadores, eles possam sobreviver. Quanto ao aspecto psicológico, eu acho que o convívio, a volta com os companheiros de trabalho, com os jogadores, com os massagistas, com os assistentes técnicos, com o próprio Renato, que é bom de cabeça, e é bom de trabalhar psicologicamente a cabeça de cada jogador, isso beneficia o próprio jogador ou funcionário do clube, que teria sido atingido, a ajudar o restante da sua família a erguer, a levantar, e principalmente ter o principal, que é o dinheiro. Sem dinheiro, Rui, ninguém vai a lugar nenhum, e essa é uma pura realidade no nosso país ou em qualquer lugar. Não, com certeza, eu concordo com você, Sérgio. Há um relatório de uma empresa que já foi divulgado, que no nosso futebol, ele emprega cerca de 156 mil pessoas. Quando eu digo no nosso futebol, eu falo no futebol brasileiro. Eu não estou apenas me referindo no campeonato brasileiro. E dessas, desse número, 55%, ou seja, mais da metade de 156 mil, estão envolvidas em operações no dia do jogo. São aquelas pessoas que são contratadas para trabalhar no dia do jogo. Seguranças, o pessoal da lanchonete, manobristas, aqueles que ficam no entorno dos estádios, que são funcionários muitas vezes contratados da prefeitura, para ajudar também ali na sinalização do trânsito. Então, 55% desses 156 mil envolvidos diretamente com o futebol brasileiro, eles estão trabalhando em dias de jogos. É uma gama muito grande, e aí eu vou pela sua tese, que também deve ser levada em consideração. Qual é a tua opinião sobre isso também, Sérgio? Também concordo. É o chamado padrão free. É aquela pessoa que trabalha somente num evento, somente num local, e depende de levar aquela diária. Eu posso trazer aqui o exemplo do Maracanã. Os stewards, eles trabalham e ganham cachês. Eles não ganham salários quinzenais, não ganham salários semanais e não ganham salários mensais, Rui Guilherme e amigos da Arena Esportiva. Eles ganham o cachê do dia. Até o ano passado, cada um ganhava 150 reais. Me permita, se estiver errado, desculpe, mas estou trazendo um relato de pessoas que convivem, me dão bom dia, me dão boa tarde, porque eu convivo mais no Maracanã do que propriamente dito na minha casa. Então, essas pessoas precisam, diariamente, quando tem jogos, de levar no mínimo 150 ou 200 reais para fazer uma comprinha e levar para garantir pelo menos uma semana ou até um pouquinho mais, apesar de achar que é difícil com 150 ou 200 reais você conseguir manter um padrão de qualidade numa família. Né, amigo? Sim, com certeza. Nos momentos atuais, em função da elevação de preço, a gente sabe que realmente é difícil. Ainda sobre a pesquisa, percentuais, né, e quero dar esses dados também para o telespectador da TV Alerj, e você sabe disso, Sérgio, também, do restante de empregos, quando a gente fala em empregos relacionados ao futebol, 33% são funcionários dos clubes. Então, daqueles 100%, 33% eles têm a carteira assinada pelos clubes. Portanto, são 5.500 trabalhadores. Relembrando... Regime CLT, né? Regime CLT. Exatamente. E relembrando o que você disse logo no início, a gente relembra a pandemia do Covid, houve uma paralisação por cerca de quatro meses e os clubes ficaram numa situação financeira difícil, como todas as empresas do mundo, porque o mundo teve que parar em função do Covid. E todos nós também fomos abalados. Exatamente. Houve demissões. E no futebol também não foi diferente. Então, esse também, Sérgio, eu gostaria que você respondesse, por gentileza, em um minuto e meio, já está em cima da hora aqui da primeira parte, é um aspecto também que deve ser levado em consideração? Sim, Rui, deve ser levado em consideração. Aí você vai me perguntar. A proporcionalidade de situações, elas foram diferenciadas? Foram diferenciadas foi porque a pandemia foi uma questão mundial. E agora, essa tragédia que nós estamos passando ambiental é uma questão regional, mas que envolve também outros estados e que sirva de alerta para nós, que vivemos também no clima, a gente saiba começar a cuidar do nosso ecossistema, cuidar das nossas florestas, cuidar das nossas ruas, das nossas casas. Mas, objetivamente, Rui, tínhamos que parar? Tínhamos. É um paliativo? É. Já ajuda os clubes? Sim. Depois, se quiser, vamos falar sobre o aspecto técnico, mas sobre o aspecto psicológico, emocional e principalmente financeiro, a parada tinha que ser feita. Rui Guilherme? Tá bom, Sérgio. Já, já na segunda parte, a gente vai tratar também deste assunto que você citou aqui no Arena Esportiva. Muito bem, meus amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com Sérgio Guimarães, jornalista, companheiro e amigo da Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro, tratando do assunto, a paralisação do Campeonato Brasileiro devido à tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul. Eu lembro que foi só a Série A que parou, porque a Série B não tem clubes gaúchos e a Série C e D, com clubes gaúchos, não houve o pedido formal. Na Série A foram 15 clubes que pediram essa paralisação, mas também a pressão do Ministério do Esporte e da própria Federação Gaúcha de Futebol. Sérgio, o Grêmio e o Inter já voltaram a treinar, sendo que o Grêmio no CT Joaquim Grava, que é do Corinthians, e a equipe do Internacional em Itu, no estádio Novelli e Júlio, onde o Inter deve jogar, e já o Grêmio jogando em Bragança Paulista. Eu pergunto para você, esses clubes estão parados há algum tempo, os outros ficaram treinando, mas esses clubes Inter, Grêmio e o Juventude de Caxias do Sul, principalmente a dupla Grenal, em Porto Alegre, tiveram sérios problemas no Beira Rio, na Arena do Grêmio e nos CTs, porque a capital Porto Alegre foi também muito atingida. E o aspecto técnico para eles voltarem a jogar, porque treinam, mas estão atrás dos outros que seguiram aí nos treinamentos. Vai haver, Rui, um declínio técnico. Isso é inevitável. A gente não vai imaginar que os clubes que ficaram parados, me parece, mais de 15 dias, isso, eles vão ter a mesma performance de quem está jogando. E outra coisa, eles não pararam, por exemplo, no caso do Grêmio Internacional, somente numa competição nacional. Eles tiveram que parar também numa competição internacional. O Juventude disputa também uma competição Série A, mas não estaria hoje disputando uma segunda competição. Mas mesmo assim, é um dos clubes atingidos. Ou seja, vamos por parte. O que eles precisavam? Primeiro, arrumar a casa, tirar a água, pegar o rodo, ajudar os funcionários, financeiramente, aqueles que perderam seus bens, aqueles que perderam seus entes queridos e aqueles que perderam suas casas. Isso, os clubes estão fazendo. A sociedade está ajudando. O governo está ajudando. Estadual e federal. O povo ajuda a povo. O governo administra o que o povo pode fazer, porque já é uma característica nossa, nacional. Povo ajuda a povo. Eu ajudo você. Você me ajuda. A gente ajuda os outros. Então, o declínio técnico vai acontecer. Mas como é que você tira isso? Esse déficit não vai tirar. Vai ficar até o final do campeonato. Esse déficit técnico, né? Sabe por quê? Pelo aspecto físico, amigo Rui. Eles vão ter que treinar full time para tentar diminuir o prejuízo sobre o aspecto físico que, com certeza, atinge o aspecto emocional que você citaste. O Grêmio e o Internacional que disputam o Inter, a Copa Sul-Americana e o Grêmio a Libertadores da América, a Confederação Sul-Americana também suspendeu os jogos desses dois times, desses dois clubes, até o fim do mês. Além do aspecto técnico e psicológico a nível Brasil, quer dizer, a nível nacional, há também o aspecto a nível internacional. Porque as duas equipes disputam as competições da Comebol. Sul-Americana e Libertadores também, o que rende dinheiro em dólares, Sérgio Guimarães. É a nível internacional. E está todo mundo nesse momento precisando de dinheiro, né, Rui? Principalmente esses três clubes que estão deixando o seu estado, que é o Rio Grande do Sul, e estão indo para outras localizações, outras cidades, por exemplo, o Internacional para São Paulo, o Grêmio para Curitiba. Mas aí tem um aspecto que é importante a gente trazer neste momento para quem está nos acompanhando os deslocamentos, Rui. Você sabe, o Inter está em Itu. Itu não tem aeroporto internacional. Grêmio está em Curitiba. O estado do Paraná tem o aeroporto internacional. Sim, o aeroporto Afonso Pena, né? Afonso Pena. Então, a gente sabe que é longe até de baixo da capital, do centro de treinamentos do Coxa. lá no Alto da Glória, o campo do Curitiba, antigo Belfort Duarte, que a gente lembra muito bem, né, Rui Guilherme? E tivemos a oportunidade de conviver até profissionalmente, trabalhando naquele estado que nos honra muito. Isso vai fazer também uma diferença muito grande no deslocamento. É verdade. Na Sul-Americana, ainda mais, porque são jogos fora do país, fora do Brasil. O Internacional, na Sul-Americana, também vai ter que viajar. o único nesse momento que me parece que ganha uma certa diferença em relação a Grêmio e Inter é o Juventude, que só vai se deslocar internamente dentro do Brasil. É, porque o Juventude em Caxias do Sul não teve, assim, problemas como o Inter e o Grêmio tiveram, né? Porque o Grêmio teve o estádio totalmente alagado, coberto. E saqueado. E saqueado. Sim, as lojas, exatamente. Os dois times, Grêmio e Inter. Sim, tiveram esse time. Lamentavelmente, lamentavelmente. Essas pessoas que fazem isso, primeiro, não têm coração, não têm respeito ao próximo. E não foram só a Grêmio e Inter, não. Quase, nos quatrocentos e tantos municípios existentes no Rio Grande do Sul, muitas pessoas não quiseram deixar as casas, as próprias casas, com medo de saques, aquelas casas de dois andares. Perfeito. Até mini prédios que tem dois, três andares, também não quiseram sair por causa desses ladrões, bandidos. Perfeito. E isso também deve ser levado em consideração com esse público. Agora, Sérgio, o que a gente sente, não só no povo brasileiro, que você chegou a dizer na primeira parte, a gente tem esse aspecto de ajudar o próximo. Solidário, né? A própria CBF também, somos solidários. Isso tem acontecido. A própria CBF chegou a doar, se eu não me engano, um milhão de reais, né? Para as vítimas das enchentes e tudo mais. Os clubes também se cotizando, existiram clubes que propuseram que uma rodada ou duas rodadas daquilo que fosse arrecadado com a bilheteria fosse totalmente enviado para o Rio Grande do Sul. Isso beneficia a minha tese, amigo Rui. Isso beneficia a minha tese, porque se o campeonato fosse paralisado definitivamente, os clubes não teriam condições de arrecadar alimentos, dinheiro para mandar para esse pessoal. Ontem, ou foi no final de semana, isso, o Santos Futebol Clube teve autorização do STJD, mesmo com a punição do estádio da Vila Belmiro interditado, para poder vender ingressos, arrecadar dinheiro, encher o estádio do Santos na Série B, para que mantimentos fossem revertidos a favor das pessoas do Rio Grande do Sul. Se o campeonato não fosse paralisado ou, tudo bem, continuasse, nós íamos proporcionar renda, dinheiro e alimentos. Então, por isso que eu digo, apenas duas semanas sem campeonato. Nós já estamos passando um sufoco incrível, imagina um campeonato inteiro parado e sem a gente poder ter fonte de arrecadação para mandar para aquele povo. Além também desse aspecto financeiro, Sérgio, que a gente lembra, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que esteve recentemente em Bangkok, na Tailândia, participou do evento da FIFA, da reunião do Comitê Executivo e da escolha do país-sede para o Mundial de 2027 do Futebol Feminino, que vai ser em nosso país, será aqui no Brasil um gol de placa? A gente também pode dizer que, devido ao calendário que é apertado apertado, com jogos do Campeonato Brasileiro, com jogos da Copa do Brasil, com jogos da Copa Sul-Americana, da Libertadores, dos campeonatos estaduais que foram realizados no início do ano, o Edinaldo disse que não vai deixar que o Campeonato Brasileiro se estenda para o ano que vem. O que disse o presidente Edinaldo Rodrigues da CBF? Você concorda ou acha que o Campeonato Brasileiro poderia se estender até janeiro, mesmo tendo uma lei dizendo que os jogadores precisam, tem que tirar 30 dias corridos e isso tem que ser em dezembro. Mas aí é um aspecto também que a gente tem que dizer assim, olha, isso foi, não foi porque nós quisemos, e sim, por uma tragédia acontecida. Qual é a tua opinião também sobre isso? Oi, essa pergunta chegou na hora certa. Estava doido que você me perguntasse isso. Eu quero saber se o presidente é mágico, se o presidente, só ele vai conseguir tirar da cartola um coelho. Desculpe tirar o coelho da cartola. Mas, porque sinceramente, a única coisa que eu vejo agora em relação ao calendário é você aproveitar as datas FIFA, as datas da Copa América. E não foi à toa que a CBF deve ter orientado Donival Júnior a não convocar os jogadores aqui do Campeonato Brasileiro. Apenas três jogadores do Brasil foram chamados para que os clubes não tivessem uma deficiência técnica e também continuassem, como vão continuar, jogando em datas FIFA. Então, eu acho que a CBF vai conseguir adequar em algumas delas os jogos dos clubes gaúchos. Mas eu quero saber, juro para você, não tenho essa informação, mas acho que no Natal nós vamos estar celebrando a data, vamos estar cortando o peru na ceia e a bola vai estar rolando e nós poderemos estar trabalhando e não vamos poder inclusive ceiar ou ficar com os nossos queridos familiares porque não vai parar, Rui. É, porque aí vai ficar complicado, né? Você passando para o calendário já para janeiro de 2025 e logo no início, nos 15 primeiros dias, nós temos os campeonatos estaduais e logo em fevereiro a gente tem o início da Copa do Brasil, mas a lei determina 30 dias de férias diretamente. Depois tem aqueles dias que a lei também determina, são 10 ou 12 dias, para que os atletas entrem em treinamento, para que depois... Pré-temporada. A chamada pré-temporada, não é? Para que depois os atletas possam voltar a jogar futebol logo no início de janeiro. E há também... Juro que eu não sei. Ninguém sabe. porque tudo vai depender... Juro, eu não tenho resposta. É, ninguém pode dizer isso hoje, né? De forma precisa, porque tudo vai depender das condições climáticas do Rio Grande do Sul. Das chuvas terminarem, das águas baixarem, né? O que tem acontecido lá com o Rio Guaíba, né? Na capital Porto Alegre, algumas ruas já começam a aparecer, mas se voltar a chover normalmente? Essa é a preocupação. Essa é a maior preocupação. Nós estamos aqui, cara, fazendo de tudo e todas as correntes que a gente pode fazer religiosas, em todas as religiões, para que realmente isso não aconteça, para que o sol apareça, para que a água escoe, para que as autoridades consigam, junto com os voluntários, aliás, podemos até aproveitar o momento, você que gostaria de ser um voluntário, ainda não teve condições de saber como proceder, procure as autoridades, procure as pessoas, procure os governos estaduais, procure as assembleias legislativas, procure aquelas pessoas que possam te dar uma informação e te ajudar a chegar lá no Rio Grande do Sul ou em outras cidades, porque nesse momento, aquelas pessoas, Rui, que estavam também sendo voluntárias, elas têm que voltar às suas atividades, elas têm que voltar aos seus respectivos empregos, ao trabalho, porque elas estão sem receber também dinheiro, Rui. Com certeza. Bem, Sérgio, por hoje é só. Estamos encerrando o Arena Esportiva, agradeço a sua presença sobre este tema que é muito importante, a paralisação do Campeonato Brasileiro em função da tragédia, das chuvas, das enchentes no Rio Grande do Sul. Sérgio, obrigado pela sua presença e até a próxima oportunidade. Prazer foi todo meu, um grande abraço para os amigos da Arena Esportiva, estou sempre à disposição de vocês e parabéns pelo trabalho. Você pode assistir o programa através do canal 10.2 na TV aberta da TV Alerje ou no canal 12 da NET ou também através do site www.alerje.rj.gov.br ou nas nossas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho